Música 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 Não pode, não é isso, ele mata Música 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 Casa, 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 casa Música Música Aaaaaaa Eu lembro da moça bonita da praia De boa viagem Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de sábado azul Ganhado o timbu Finalmente chegou o dia do jogo clássico Pela Copa do Nordeste, spot náutico E eu já tô indo pra ilha Cedo, porque eu quero chegar cedo lá, Brasil Será que o Magalzão já acordou? Salve Bolívia, não só Acordei, como já tô terminando aqui A minha corridinha de um metro e meio Que eu faço todo dia E ó, já tô com a camisa aqui do timbu Porque você tá indo pra ilha Ver o jogo do esporte com o timbu Eu tô indo pro bar ver o jogo do náutico Com o esporte Então vambora Aú Vamos timbu Música Música Tá entregue Magalhota Valeu Livão, ó só Bom jogo lá pra você na ilha Você também é, mais ou menos Passa a minha câmera aí, por favor Vou colocar a galera aqui do timbu No timbar Aqui no Aflitos Ué, aqui é o Aflitos? É o Aflitos Cala a **** Não entra aqui não Não, não, vou ficar aqui Vou ficar aqui Tô chegando aqui no Aflitos agora Pra acompanhar o jogo do esporte e do náutico Aqui no Timbar Vem comigo A pergunta é que não quer calar O 87 é de que, Mô, Liv? É nosso Então é o seguinte Cheguei aqui na ilha do retiro Tô aqui na loja do casal, loja do esporte Com o meu leãozinho Pedi pra produção comprar um leãozinho Porque é o seguinte A minha missão aqui é tirar a zica do esporte Que pô, foi embaixada Perdeu na estreia da Lampel's League Agora tá na hora de ganhar o clássico Então pra energizar esse leãozinho A gente vai passar pela torcida Cada um vai jogar um pouquinho de sal grosso Vai funcionar, né? Claro, por favor, tem que tirar a zica do leãozinho Vamos tirar a zica do leãozinho Taca sal grosso no bicho O que que falta agora? É fazer o teste? Todo mundo faz o teste Testezinho e depois tacar sal grosso no leão Sabe, rapazinha do rumbro-negra Pelo esporte, né? Cluso! Então como é? Como vai ser? Para sempre será? Estou entrando aqui nesse estádio histórico Olha os aflitos aí Olha que coisa maravilhosa O jogo não vai ser aqui não, né? Mas meus amigos aqui, ó A gente conseguiu pular o muro Tem uma passagem ali Tô brincando Mas a gente vai agora lá para o Timbar Porque já tem uma galera lá Colando lá para a gente poder ver o esporte perder, né? Quanto é que vai ser o jogo hoje? 1x0 2x0 para o Náutico 2x0 para o Náutico? 1x0 Gol de Robinho Gol de Robinho? Gol de Robinho Finalmente agora dentro da ilha do Retiro O que é isso? Eu queria ter vindo com a ilha lotada Infelizmente não foi possível Mas quem tiver aqui vai ter que fazer barulho pra c****** Meu Deus, mano Chegou o doido aqui, mano Olha, eu achei Eu achei que eu estava fantasiado Eu ia ter um maluco com uma fantasia melhor que a minha, mano Quem é você? Edmilson Leão Leão? Leão De quem? Da Barbie Boa Valeu Olha, não está permitido o uso de máscara dentro do estádio É que eu não posso gravar sem Não sei se você conhece o personagem Eu sempre gravo de máscara, entendeu? Em todos os estádios Estou explicando para ela o que é o personagem Que eu estou trabalhando no jogo Não é nem de torcida, né? A gente está credenciado como empresa, entendeu? Essa que é Não pode permanecer de máscara Autoriza o árbitro Começa o superclássico para a Sporting Alto Pela Copa do Nordeste É o seguinte Vocês viram ali, a polícia colou em mim Tem problemas às vezes por causa da máscara Não pode o torcedor ficar de máscara na arquibancada Tentamos negociar ali Falar que a imprensa mesmo assim Não pode Então assim, a gente está lidando com alguns problemas Só 3 mil ingressos Está de vazio Credenciamento tem que ser feito depois de testes A gente conseguiu entrar na hora que ia começar o jogo A polícia colou Então é isso, Brasil Estamos fazendo o possível E aí, Magalzão Como é que está aí no Timbar? Me conta E já estamos aqui no Timbar Com a torcida do Timbu Fala aí, galera Dá um salve aí Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Que isso, cara? Eu tentei entrar, não sei se vocês perceberam, que eu tava tentando improvisar. Mas eu acho que eu já entrei no clima aqui. Vem cá, essa sacola aí. Então, teve um cara aqui que mandou pra você, o pai. Quem? O pai do Spur. O K9? O pai do Spur. K9? K9. K9 mandou isso aqui pra mim? Pelo amor de Deus, pera aí, vamos ver isso aqui. K9. Não, eu vou trocar agora. Nossa, olha isso, cara. Olha aí, abre aí, abre aí. Olha o manto, olha o manto. Olha só. Coisa linda. Coisa linda, hein? Vou vestir agora, hein? K9. Bravo! Now, go! Now, go! Now, go! Foda, galera, foda. Vambora! 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 Oh 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 oh, o Bolivar campeão! Meu leãozinho, pra dar sorte pro spot tirar a zica, agora eu vou passar aqui na jovem, os caras vão me ajudar a jogar o Sogrosso, tirar a zica pro spot ganhar essa p****! Demorou? Vai! Pra tirar a zica, vai! Vai! Joga assim, ó! Aí, ó! Aí, ó! Agora tá saindo a zica, vão ganhar essa p****! Uh! 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 Por ali, o Everton Felipe ajudando! Nossa, dentro, a frente pro Miguel! Tem condições! Frente a frente, com o goleiro, bateu pro gol! Uh! Uh! O Kevin Perry! Uh! Como que é o gol, p****? Uh! 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 Vamos vencer, se parar sempre será! Casar, 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 atuar é mesmo bom, é mesmo gafuzar. Esporte, esporte, esporte! Vou abrir alas que o esporte vai jogar. O rubro negro é gol de guerra, é o super esporte de estremece até. Eu sou tão azarado que eu falar que se o Daught ganhar eu vou dar 100 reais, agora vai ser 7x0. 7x0, coloquei. Seu barco vai ganhar. Mas agora vai ganhar. Agora tem que ganhar. Tem que ganhar. Leandro Cavalho colocou direto pelo gol! 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 Batido peito! Cerca o doido! Não, doido! Não, velho! Não, mãe! Não podia acontecer isso, velho! Eu comecei a acreditar que eu acabei de jogar o bagulho de sal grosso pra tirar a zica. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Quero perguntar uma coisa aqui agora. O que que eu falei antes do gol do Náutico? Falei assim, ó. Se ganhar, ia ganhar 100 reais pra torcida. Falei assim, se o Náutico ganhar, vou colocar 100 reais pra torcida. Ele apostou. Saiu. É balão. Então, ó. A cada gol é 100 reais agora do Náutico. Vai pra cima deles, Timbu. Não, faz 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 5 a 0. Não, não, não. Errado o Dalco. Lançamento pra Mikael. Goleirão. Voltou o Mikael. Pra fora do gol. Mikael desperdiça. É o seguinte, ó. Eu joguei o sal grosso. Eu fiz de tudo pra desicar. O Mikael perdeu 2 gols. Os caras já tão ficando aqui meio achando que a zica sou eu. Eu vou me retirar do estádio até empatar. Porque, né? Começou aqui no meu Twitter todo mundo falar que a culpa é minha que o Mikael perdeu 2 gols. E que o Sport tomou o gol do Náutico. Aqui, ó. Pé frio. Obrigado por zicar, Mikael. Inacreditável. Pra que calçar a chuteira de Mikael? Saia da ilha agora. Que desgraça tu fez com o Mikael? Bolívia zica tá zicando o meu Sport. Pode, pode, pode. Olha aí, Rui. Olha aí, caralho. Ó, girou. Ó o Sander. Ó o Sander. Ó o Sander aí. Porra, Mikael, porra. Aí sim. Aí sim, mano. Ufa, que alívio, mano. Tá acompanhado aqui pelo celular e foi gol. Foi gol. Chupa! Agora sim eu posso voltar tranquilo e ver o jogo, né? Pode, né? Tomara. Pode voltar? A ideia era deszicar o Sport. Jogamos o Sal Grosso. Compramos o leãozinho. Guarde o leãozinho aí. Porque a gente tem um segundo tempo pra mudar essa história. Não posso sair daqui da ilha como pé frio. Como grande culpado pela zica. Pelo amor de Deus, Sport. Me ajuda aí. É o seguinte intervalo. Eu vou dar um presentinho aqui para o Sander do Sport. Agora eu tô aliviado que o Mikael fez o gol do empate. Então, ó. Só na bazuca de camisetinha do Sport. Me senti o Papai Noel hoje. Dando presente para o Sander do Sport. Agora só falta virada para fechar. E em grande estilo. Porque o meu menino Mikael já empatou o jogo. Intervalo do jogo. Infelizmente, a defesa ali do Timbo deu uma vacilada, né? Aquele negócio. Já achou que tava... Ah, tá acabando lá. Eu achei que foi isso. Dormiu. Relaxou, relaxou. Fez o gol. Fez o gol. Tentou segurar ali o resultado. Acabou vacilando no final. Mas... Vamos lá. Ainda tem todo o segundo tempo. Pior que eu falei assim. Vai ter 15 minutos de intervalo. Vai ser só zoando o Bolívia, tá ligado? Ia ser só isso. Ia ser só isso. Mas se preocupa não. No final do jogo vai só dar a gente. Só vai dar a gente. Só vai dar a gente. Se prepara, cara. Se prepara. Se prepara. E vem cá. Que isso, cara? E aí, Galzão. Trouxe aqui pra vocês, ó. Uma lembrança aqui dos centenários dos atletes. Beleza? O copo aqui, ó. Cara... Centenários. O Clube de Capibaribe. Do Capibaribe. Do Capibaribe. Cara, olha que copo maneiro. O Nautico, como vocês sabem, ele era um clube voltado pra prática do remo. E os treinos aconteciam no Rio Capibaribe. É mesmo? A gente fez um passeio lá, pô. Isso. Pronto. Tem um apelido aqui entre a gente que é chamado Clube do Capibaribe. Que é voltado pra frente do Rio. Sim. E a origem é o clube. Aí, tá vendo? Camisa 21 é história. Autoriza o árbitro. Mexe na bola. Começa o segundo tempo do Super Clássico. Entre esporte náutico. Roubou, roubou, roubou. É nessa. É nessa. Vem. Uh. Bola que vai ser lançada lá pra grande área. Tome bola na entrada da pequena... Uh. Car***o. Tá pra cima. Tá vivo. Ai. Tá acostumado, né, com calor. É. É. Oh, mas não vem mais pra Recife, que é você. É a Zica. E Zica empatou o jogo, pô. Não fala um negócio desse. A Zica, pelo meu Deus. Não fala um negócio desse. Contra o Palmeiras foi Zica, agora a Zica foi melhor para você. Empatou os dois. Obrigada. Não ganhou, mas não perdeu. Durante a nossa transmissão. É o Esporte chegando. Everton. Belo passe. Micael. Frente a frente. Pênalti. 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 Deixa eu fazer minha mandinga aqui, ó. Sério, fazer isso não entrava o pênalti. Vou fazer. Agora é a hora da verdade. Bolívia é Zica ou Bolívia é pé quente? Porque o Mikael, já aconteceu de tudo com ele nesse jogo. Ele já perdeu dois gols feitos. Um mais ainda, sozinho com o goleiro. Ele empatou o jogo no segundo tempo depois que eu saí da ilha. Mas agora eu tô aqui. E eu vou ficar aqui. Pra ver o Mikael virar o jogo. Pelo amor de Deus, Mikael. Vamos ver o que vai acontecer. Caralho, ganhou muito ruim, porra. Pensa porra de que bom, meu amor. É agora. É a hora da verdade, irmão. Se ele errar de frente, eu vou embora, tá? Se errar, eu vou embora. E se fizer? E se fizer, mostra que o Bolívia não é Zica. O Bolívia é pé quente. O Bolívia é esporte. O Bolívia é Zica. Vamos, Mikael. Vamos, Mikael. Aquela que eu te ensinei, garoto. Na chapada. Aquela chapada é Mikael, porra. Vamos, Mikael. Mikael, correu pra mão na perda esquerda. Porra, Mikael. Porra, Mikael, porra. Porra, Mikael. Porra, Mikael. Vai, caralho. É Mikael, porra. É o gol, porra. O que é isso, mano? Agora sim, Brasil. Cagou. A relação encerra ainda no fim da partida para conhecermos o craque do jogo, Sporting Bet. Olha a chegada do toque! Gol! 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 Bate do peito, sente orgulho! É gol do Nautic! Ah, não. Não é possível, velho. A alegria de toque dura pouco, Brasil. Eu tava feliz pra c******, velho. Tô até sem voz de gritar o gol do Mikael aqui. O Nautic empatou de novo. Tá difícil, Sport. Tô fazendo de tudo, mano. Tá difícil. Tão fazendo de tudo. Tira zica, não tira zica, sai do estádio, volta, toma cerveja, tosse quietinho. Tô fazendo de tudo, mas ajuda aí também, né, p******? E aí, Magalzão? E aí, Magalzão? Como é que tá aí? Ei, Bolívia, vai tomar no c****** que é não, que p******! Ha, 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 ha! O Colomiano dá um tapa na asa branca. Mas o breque da bola coloca no meio. Reverta o Felipe. Lançamento pra lá. Dominou. Atenção, chega o Sport pro Mikael! Voz! 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 Saiz, Zica! Eu já senti de tudo nesse jogo Eu amo o spot Que jogaço, velho Que jogaço, já me fizeram sentir de tudo Já me fizeram sentir culpado Já me fizeram sentir abençoado E agora eu tô me sentindo Com a alma lavada na ilha Primeira vez na ilha De novo, o spot na frente Que acaba assim, pelo amor de Deus Bolívia, bolívia, bolívia Bolívia, bolívia, bolívia Bolívia, sempre campeão Bolívia, bolívia, bolívia Bolívia, 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 bolívia Era você que veio me falar no intervalo Que eu só dou azar pro spot E pro Micael Ele me veio e faz três gols E agora? O que você tem a me dizer? É só uma errada Agora você não pode mais ir pra Arenda do Pernambuco Aqui na ilha do Retiro, sim Então tá, então ganhou o ursinho Ai, obrigada Ficamos pra você Ficamos de bem agora? Tá ótimo Três gols do Micael Agora sim É nóis Obrigado E pelo esporte nada Tudo gols do Micael Então como é? Como vai ser? E pra sempre será? Casar, 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 casar É do Pernambuco É do Pernambuco É do Pernambuco Mais três! Três! E vira pro esporte, quem falou que eu sou zika me respeita, rapaz. Aqui é esporte, aqui é pé quente, p***. Olha uma lavada, primeira vez na ilha. Foi lindo, eu senti de tudo, foi lindo demais. Obrigado esporte de coração, primeira vez na ilha. E eu vou voltar com certeza. Junta, legal. É o esporte, p***. É o esporte, p***. Agora é pra acabar, só preciso falar com o Micael, o maluco fez três gols, salvou o meu sábado e salvou o Leão também. Vamos falar com o Mica. Rapaz, que que é isso? Eu abençoei o rock, os caras falam que eu sou zika, o que você tem pra falar pra quem fala que eu dou zika? Não, deu sorte, a gente conversou, né, que a gente ia ganhar ainda, né? Então, vesti a sua chuteira, foi por isso que você fez três gols. Tá vendo só? Nossa, p***, na hora que você errou no comecinho do jogo, você errou um gol, o cara, cara, correu, eu falei, fila da p***. Eu não acredito, mano. Aí teve outra chance na direitinha, ali, chutou cruzado pra fora, eu falei, fila da p***. Foi lá no meu tweet, você tinha as pessoas falando, p***, Bolivão, você zicou o cara, você zicou o Micael. Eu falei, calma que tem o segundo tempo. Sabe o que que eu fiz no intervalo? Fui ver o desafio lá que você mandou, os gols, aí eu falei, é assim que bate na bola. É assim, a chapada do fumaça. É lógico. Então, mas você falou que ia botar a máscara, você esqueceu da máscara, lembrou? Eu esqueci da máscara, cara, você bota a fé? É, na verdade, ia ser pica, só que eu ia tomar um bagulho de esclarecimento. Mas você tomou o amarelo, já. Do mesmo jeito, não sei. Na hora que tirou a camisa, bota a máscara, tomou o amarelo só. Ia tomar o amarelo também, mas na próxima, quem sabe? Mas que é isso, foi da hora, hein, mano? Foi da hora, graças a Deus. Demais, tá feliz. Obrigado por ter vindo também aí. Que é isso, 3 a 0, 3 gols do Mica, vai pedir a música, qual é a música que você vai pedir lá no Fantástico? Fantástico, hoje não é sábado. Mas na manhã tem, pô. Ah, é verdade. Já pensou na música? Hum, nem pensei ainda, velho. Ai, você foda-se também, né? Não é no meu programa? Qual é a brega daqui de Recife? Um brega de Recife. Beleza, bota um breguinho aí pra nós. Agora é o seguinte, pra acabar, é verdade que foi o seu último jogo pelo esporte? Ah, velho, nem sei, cara. Não, você falou isso. Não, eu falei que todo jogo a gente pode ser o último, né, cara? Porque a gente tá, graças a Deus, aí fazendo um bom desempenho. O Gustavo já era também. Rendeu uma graninha pros cofres do esporte. Fico muito feliz por ele também, né, cara? Então, assim, a gente vem trabalhando e seja o que Deus quiser, né, cara? Fico muito focado aqui também. Mikael correu pra bola, perna esquerda! Gol! No campo do esporte! Mikael! Pegou o esporte pro Mikael! Gol! Gol! O artilheiro Mikael não perdoou mais uma vez! Se você sair do esporte, eu vou ter que ir pra onde você for pra te dar sorte no time novo também. Pra me ensinar, né, pô? É isso, três golzinhos, parabéns, mano. Valeu, tamo junto, boa sorte. A minha experiência na ilha foi do caralho. Eu com o artilheiro. Primeira vez na ilha eu vejo três gols seus em cima do Náutico, eu vou esperar mais o quê? É pra querer vir de novo, né? Vou vir de novo, vou vir de novo, valeu, Mikael. Maravilhoso, tamo junto, galera do Camisa. Pede pra o povo se inscrever no Camisa 21. Se inscreve aí, deixa o like, tá? E depois dá um joinha aí. Já virou youtuber, é nóis, Brasil. Até o próximo. Copa do Nordeste aqui, a gente vai pra Fortaleza agora.